Oi! Estou aqui para contar para vocês uma coisa muito legal, triste, mas uma coisa muito legal, que aconteceu. Eu vou deixar no final desse vídeo a indicação desse vídeo sobre essa planta, tá? É uma aerides, que é da família das vandaces, você cultiva da mesma forma, só que é uma planta que cresce muito mais do que a vanda em si, né? E eu ganhei de um amigo, já contei essa história, a história vai estar lá nesse vídeo. E aí, a planta mãe quis morrer. Não só quis, mas como efetuou o serviço com sucesso e acabou falecendo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais fácil. Dois meses que eu fiz esse corte radical e deixei num lugar aqui do meu quintal, vou mostrar para vocês, que tenha muita umidade e recebe luminosidade, mas é mais sombreado. Para quê? Para que ela tivesse um ambiente que propiciasse, né? Assim, que induzisse ela a enraizar. Fresco, úmido, luminosidade média, de média para baixa, não está no escuro, mas não está recebendo tanto quanto o local que ela estava. E o resultado eu mostro para vocês. Mas antes de mostrar com detalhes, é um lugar super bagunçado, mas eu deixei jogado, abandonei a planta, fingi que abandonei, né? Porque existem plantas que você tem que falar assim, não quero mais saber de você. E fingi que você realmente não quer saber daquela planta. Porque aí ela fala assim, opa, eu acho que eu vou ficar bonitona para ela ou para ele, né? Porque para ela me notar aqui, que se eu continuar definhando, ela não vai querer saber mais de mim. Então, vou me embelezar. E eu mostro agora para vocês. É isso mesmo que vocês estão vendo. É um monte de entulho, lá no fundo é a terra. E está aqui, ó. Deixei as plantas aqui, como vocês podem ver. São restos de vaso que eu estou replantando, né? Então, ficaram aqui. Aqui é uma planta, aqui é a outra e lá é a mãe. As plantas ficaram aqui, porque tem muita umidade. A luminosidade aqui não é tão alta, ou seja, nesse momento que elas precisam ficar reservadas, elas tiveram abrido seguro. Essa é a mãe, né? Ou o que sobrou da planta mãe. Foi essas três folhas, quer dizer, duas folhas e meia. Estou rindo. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Estou rindo, mas é de nervoso. Tomara que a pessoa que me deu não venha aqui em casa por esse tempo. De não, eu vou morrer de tristeza. E aí, essa foi a planta mãe, que sobrou dela, como eu disse. Só o topo da planta. E as duas filhas. As raízes, gente, ou era isso, ou era perder a planta. Eu precisava intervir de alguma forma. Deu fungo. Começou da canela seca. Só tinha essas duas raízes. Indico fazer isso. Não indico, mas foi uma atitude desesperada para uma situação desesperadora. E aí, eu falei, eu preciso salvar essa planta. Preciso. As folhas estão mega hidratadas. Aqui eu tenho que dar uma limpezinha. Porque elas estavam no chão. Nessa brincadeira, como vocês podem ver, já começou a aparecer novas raízes. Cortei a parte afetada, tá? E a pontinha aqui, olha. Vocês podem ver que a pontinha aqui está branca. Por que, Lilian? Porque onde eu faço corte na planta, eu aplico fungicida. Para poder selar a abertura. Para não ficar porta de entrada, gente. Spider. Aranha. Medo tem um mundo. Então, tá? Eu sempre faço cortes, ou eu faço divisão, que seja, tem que salvar a planta. Se eu fizer corte, eu vou pingar uma gota de fungicida para selar. Não uso canela. Eu uso fungicida, tá? Produto próprio para cultivo de orquídeas mesmo. E aqui está a prova de que está dando certo. Tem aproximadamente dois meses. Molhei a ponta da raiz e coloquei rimitsu nela também. Então, ela foi adubada. E aqui é a outra muda, tá? É uma outra mudinha já. As raízes estavam menores. Aqui ainda tem risquício da doença, ó. Mas depois do... Aqui também tem, ó, fungicida. Passei o fungicida. Mas depois do corte, vocês podem ver aqui, ó. Depois do corte, essa mancha não vai sumir. Mas a doença não vai para frente. Não vai progredir. Ela estagnou. Graças a Deus. Então, ó. Essas raízes estavam menores. Essa aqui estava desse tamanho mesmo. Mas ela deu uma crescidinha, assim. Deu uma bifurcadinha. Mas mesmo a caracol, caramujo, veio aqui e fez um lanchinho da tarde aqui. Um desjejum. Tá? Tá saindo aqui na pontinha dela. É... Não vai dar para ver. Não dá para focar. Ui! Mas na pontinha dela está saindo raiz nova. Então, assim. O que fica desse vídeo? Não desista das suas plantas. Não desista. Cuide. Não se desespere. Cuide com amor. Tá? Porque a planta, ela vai te recompensar. Ai, Lília, mas não deu certo e morreu. Bola para frente, gente. Erga a cabeça e vamos embora para a luta. Vamos juntar dinheiro para comprar outra. A vida segue. Tá? Então, não desista. É o que eu queria dizer para vocês. Sua orquídea, sua vanda, está querendo morrer. E aí, outra coisa. Ela ficou de cabeça para baixo, tá? Eu botei ela aqui, ó. De cabecinha para baixo. Porque ela entende que ela está caída. E ela precisa desenvolver raiz logo para se fixar, para se perpetuar. Então, coloquei as duas aqui, ó. De cabeça para baixo. A planta mãe que sobrou da planta mãe também está do mesmo jeito, mas não enraizou. Não sei se irá. Mas essas aqui vão bem. Obrigada. Espero que tenham gostado. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito. Não se inscreva de curtir, de compartilhar. Porque a sua dificuldade pode ser a dificuldade de outro coleguinha. E você vai estar ajudando esse serzinho a cuidar da plantinha dele também. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.